Então, esse aqui é o quarto da Laura. Pra quem não sabe, minha esposa tá grávida. Até por isso deu uma diminuída nos vídeos aí do canal. Já não era muito bom antes que eu tinha tempo, né? Agora, então, que eu tô investindo todo o tempo nisso aqui, ficou pior ainda, né? Então, eu tô aqui, eu troquei o piso desse quarto. Na verdade, da casa toda, né? Então, foi trocado o piso, colocado o rodapé, pintado, colocado essa faixa aqui. Montei todos esses móveis. O móvel não é muito bom, não, mas é barato, né? Como vai usar pouco, não precisa ser muita qualidade, né? E o guarda-roupa veio com defeito. Veio quebrado aqui a lateral. Esse aqui veio quebrado em cima. Acho que ele bateu no chão, nos dois lados. E embaixo não vai aparecer muito. Mas o pior é esse lado aqui, veio rachado. Vamos ver se eu consigo mostrar. Não, não consigo mostrar. Não consigo nem ver também. Quer dizer, é um rachado bem grande. Aparentemente, alguém pisou em cima da caixa. Então, eu pintei todas essas coisas velhas que tem aí de móveis de madeira, eu pintei de branco, pra combinar com os novos, né? Troquei essa janela aqui, dá pra ver o serviço aí, né? Aqui era um janelão grande, todo de vidro. Eu devia ter fechado o buraco inteiro, né? Mas na correria, nem pensei. Ficou assim mesmo. Um lustre. Lustre não, esqueci o nome dessa bagaça aí. E pinta tudo bonitinho. Agora falta só sete semanas pra nascer. A gravidez dela foi meio complicada, não foi tão simples. Ela passou muito mal no começo, não conseguia comer direito. E aí ela pegou diabetes, agora está controlando bastante a alimentação dela, fazendo exercício. Mas ainda assim é uma gravidez de risco, né? E falta acabar a casa, o resto da casa. E talvez fique um tempo aí com os vídeos meio fraquinhos, como tá, né? Espero voltar logo ao normal e conforme vai dando, vou postando outras coisas. Aqui tá a minha bolinha. Oi! Mostra o barrigão aí. Ela mexeu bem na hora, você viu? Eu não vi. Eu acho que vai aparecer no vídeo. E aqui tá o resto da bagunça ainda, né? A casa não tá pronta. Aqui eu não vou nem mostrar, porque dá até vergonha como é que tá, né? A gente tava morando aqui sem piso, sem nada, né? Aí foi... Eu mesmo fui fazendo, sem experiência, né? E aqui no banheiro, eu preferi pagar com o especialista fazer, né? Eu acho que eu comentei em outro vídeo. O vídeo do gesso, né? Que eu mostrei o gesso de isopor. É isso aí, pessoal. Desculpa qualquer coisa. Até a próxima.